Olá, bom dia! Anvisa concede certificado de boas práticas de fabricação da vacina da Pfizer. Caixa deposita hoje a última parcela do auxílio emergencial, encerrando o ciclo de pagamentos que beneficiou 68 milhões de brasileiros. E veja também, Ministério da Educação prevê mais de 54 novas escolas cívico-militares no próximo ano. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa concedeu nesta segunda-feira a certificação de boas práticas de fabricação para a Pfizer, uma das empresas envolvidas na produção da vacina contra a Covid-19. Nós vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Tiago Pimenta tem mais informações para a gente. Olá, Tiago. Bom dia para você. Bom dia, Manu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisou as informações enviadas pela própria Pfizer, uma das empresas responsáveis pela produção da vacina contra o coronavírus, e certificou a adoção de boas práticas pela companhia. Ao todo, são quatro empresas envolvidas com a produção da vacina, que também passam pelo processo de certificação. A Anvisa já tem as informações necessárias de três dessas companhias. Essa certificação é pré-requisito para o registro na Anvisa e tem o objetivo de atestar qualidade, segurança e eficácia para a população no menor tempo possível. O certificado também já foi concedido pela Agência Reguladora para as Produtoras da AstraZeneca e da Sinovac, também envolvidas no esforço de viabilizar uma vacina contra a Covid-19. As próximas etapas, depois da certificação, são o pedido de uso emergencial e o próprio pedido de registro. Voltamos com você, Manu. Obrigada, Tiago, pelas informações. E o Brasil registra mais de 6 milhões e 500 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Esse número é superior à quantidade de pacientes em acompanhamento médico. Em relação aos óbitos, o país tem 191.570 mortes por coronavírus. O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal, 198 bilhões de reais para serviços do SUS e ações de combate ao coronavírus. O governo federal também tem dado apoio aos gestores do SUS na compra e distribuição de mais de 12 mil ventiladores pulmonares. A Caixa Econômica Federal deposita hoje a última parcela do auxílio emergencial para 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro, encerrando o ciclo de pagamentos. E o governo federal já gastou mais de 600 bilhões de reais em políticas de combate aos efeitos sociais e econômicos da pandemia. E quase metade desse valor foi destinado ao pagamento do auxílio emergencial, que beneficiou cerca de 68 milhões de brasileiros. A Railiane faz parte do Grupo 6 e já recebeu o último auxílio. Ela perdeu o emprego com a pandemia e conta que o dinheiro recebido foi uma ajuda fundamental nas necessidades básicas em casa. Recebi todas as parcelas e ele me ajudou na questão da alimentação, pagamentos de conta e isso foi o que ajudou bastante. Criado em abril para reduzir os efeitos da quarentena, o auxílio emergencial chegou a 68 milhões de brasileiros. Durante meses, o benefício foi a única renda de pessoas, como a dona Francisca. Chegou na hora certa, nos ajudou a sobreviver na época, porque não tinha como trabalhar. Eu sou empregada doméstica, meu esposo é mototaxista, mototaxista não podia trabalhar, eu também não podia trabalhar. Aí como nós sobrevivemos? Qual foi o socorro? Foi o auxílio emergencial. O IBGE acompanhou desde maio o impacto do auxílio emergencial nos lares brasileiros. Foram 48 mil entrevistas por semana via telefone, cerca de 193 mil domicílios por mês e as famílias foram as mesmas até o final. A pesquisa, denominada PNAD COVID-19, constatou que o benefício no valor médio mensal de R$ 900,00 esteve presente em cerca de 40% das residências do país. Norte e Nordeste foram as regiões com mais casas beneficiadas. O presidente Bolsonaro e o governo, através do auxílio emergencial, ajudaram a cada brasileiro, em cada cantinho do Brasil, no Norte, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Sudeste, a vencer esse momento difícil. Agora, a economia vai ser retomada e nós queremos reafirmar a disposição e o esforço do governo Bolsonaro de não deixar ninguém para trás. A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 1,8 bilhão na quarta semana de dezembro, depois de resultados negativos ao longo do mês. No ano, o saldo é positivo, chegando a US$ 50 bilhões, com crescimento de 7%. No ano, o Brasil tem um saldo comercial positivo, em compensação, nesse último mês, esse saldo está ligeiramente deficitário. Mas eu não tenho dúvida que, até a virada do ano, o Brasil vai conseguir se superar e manter um resultado muito positivo nas contas externas do nosso país. O Ministério da Educação prevê a implantação de 54 novas escolas cívico-militares em todo o país no ano que vem. Esse modelo conta com apoio de militares na gestão escolar e educacional. A adesão da escola é voluntária. Para participar, a instituição deve ter estudantes em situação de vulnerabilidade social, além da aprovação da comunidade escolar para a implantação do modelo. A lista com as novas escolas cívico-militares deve ser publicada no dia 25 de janeiro, no site gov.br.mec. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é de que, até 2023, 216 escolas de todo o país adotem o modelo cívico-militar. De folga no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro participou do tradicional jogo beneficente Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos. A partida também reuniu celebridades e craques de outras gerações. Vestindo a famosa camisa 10 do Santos, o presidente Jair Bolsonaro deu o pontapé inicial e ainda marcou o gol da partida. Foi uma honra para mim, recebi na última vez que estive aqui uma camisa autografada pelo rei Pelé. Agora, fiquei do lado ali do camarim onde ele se trocava ali, está lá o camarim dele, o armário dele, fiquei muito feliz. O jogo Natal Sem Fome acontece há 15 anos. Desta vez, foi sem a presença do público nas arquibancadas, em razão da pandemia do novo coronavírus. Aqui, o placar foi revertido em solidariedade. O jogo reuniu uma escalação de craques dessa e de outras gerações e celebridades para incentivar a arrecadação de alimentos e brinquedos. Os donativos vão atender entidades assistenciais da Baixada Santista. Os militares das Forças Armadas apreenderam ontem, no Pará, mais duas embarcações com transporte irregular de madeira. O comboio estava na comunidade de São José, no rio Arapiuns, município de Santarém. A ação foi coordenada pelo Comando Conjunto Norte, dentro da Operação Verde Brasil 2, que visa prevenir e combater crimes ambientais na Amazônia Legal. A fiscalização na região conta com a colaboração de 11 órgãos governamentais. Comunidades indígenas receberam atenção especial do governo federal durante a pandemia. O presidente da FUNAI participou do programa Brasil em Pauta e falou sobre as principais ações do ano de 2020 e ainda o que deve ser feito daqui para frente. Nós tivemos aí a entrega de garantia da segurança alimentar nas aldeias, a entrega de aproximadamente 500 mil cestas básicas. Começamos em março, fomos caminhando e já estamos na margem de 420 mil cestas básicas, que equivale a aproximadamente 9,2 mil toneladas de alimento entregue nas aldeias. Só para você ter uma ideia, nós entregamos mais de 62 mil kits de higiene e limpeza aos indígenas. Também implementamos mais de 310 barreiras sanitárias por todo o Brasil, para evitar a disseminação do vírus. Só em investimento pela Covid, nós fizemos investimento de mais de 28 milhões de reais no embate com a Covid. E as barreiras sanitárias é tanto para os indígenas não saírem das aldeias, como para quem não é das aldeias entrarem? Exatamente, principalmente na parte de conscientização, para que evitem as aglomerações, para que evitem as festividades, para que evitem as visitações nas aldeias e que os indígenas também não saiam. Por isso, nós garantimos a eles a alimentação dentro da aldeia, para que lá permanecesse. Houve um conjunto de esforço do governo federal, as forças armadas foram essenciais nesse processo da distribuição das cestas básicas. O Ministério de Direitos Humanos também foi muito importante. Ou seja, houve uma reunião de esforços para levar o conforto alimentar aos indígenas nas aldeias. Só no ambiente da Covid, nós destinamos mais de 10 milhões para as coordenações regionais, focando os projetos de etnodesenvolvimento, para compra de materiais de pesca, ferramental, sementes, criação de bovinos, atividade agrocivo-pastoril como um todo. Porque nós entendemos o seguinte, a pandemia vai passar e eles têm que estar fortalecidos no etnodesenvolvimento, para que possam caminhar com as próprias pernas. Isso já a partir do ano que vem. Isso já ocorre, vai ser potencializado? Sim, já ocorre. Mas no ambiente da pandemia, naturalmente, que isso diminuiu muito. A escala diminuiu. Então, a ideia é que, com a cessação das entregas das cestas básicas, que agora servem para a garantia da segurança alimentar, e a entrega de sementes para eles, possam dar a garantia de segurança alimentar no próximo ano já. Então, a FUNAI já está pensando nisso lá na frente. Tem também esse convênio que a FUNAI estabeleceu com várias universidades no país, para promover cursos técnicos, profissionalizantes para os indígenas, é isso? Exatamente. Nós verificamos que, nos últimos anos, quintuplicou o pedido de acesso aos indígenas aos cursos superiores e médios. Então, nós fizemos vários convênios com as universidades. Nós temos convênio com o Instituto Federal do Mato Grosso, Pará, Tocantins. Temos também com a Universidade Estadual de Mato Grosso, do Amazonas, para dar cursos profissionalizantes para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho e também, quando voltem para as aldeias, possam ser disseminadores do conhecimento. Para assistir a reportagem completa, basta acessar youtube.com barra tvbrasilgov ou ainda pelo tvbrasilplay. E uma força-tarefa foi criada para garantir a distribuição de equipamentos, remédios e o atendimento médico nas aldeias. A chegada da covid-19 fez o planeta mudar rumos e prioridades. Vieram as medidas de proteção e combate à doença com foco no grupo de risco. Aqui no Brasil, os indígenas em aldeias receberam atenção especial. Uma força-tarefa foi criada pelo governo federal. Aviões da FAB partiram para as regiões mais remotas, carregando equipamentos, medicamentos e cestas básicas. Dezenas de profissionais de saúde também foram enviados. Em 12 operações especiais, um total de 654 toneladas de material auxiliou mais de 60 mil atendimentos médicos. Nós levamos uma série de benefícios na área de saúde para 155 mil indígenas. Para reforçar o atendimento nos postos indígenas, mais 34 equipes locais foram contratadas e disponibilizado transporte para os casos mais graves. Viaturas, barcos e helicópteros levaram indígenas para os hospitais mais próximos. Essa força-tarefa, segundo o Ministério da Defesa, deve atuar também durante a campanha de vacinação. O trabalho de prevenção ficou a cargo da FUNAI. 300 barreiras sanitárias foram montadas para minimizar a chegada do vírus nas aldeias. A Fundação Nacional do Índio investiu R$ 28 milhões na prevenção da doença com a distribuição de quase 70 mil kits de higiene e limpeza, 200 mil equipamentos de proteção individual e 425 mil cestas básicas e 184 ações de fiscalização em 128 terras indígenas. O próximo passo será o repasse de R$ 10 milhões para apoiar a sobrevivência das aldeias na pós-pandemia. Nós já estamos providenciando a aquisição de tratores, de carretinhas, de ferramental, de plantadeiras, adubadeiras, para que eles possam ali, no desenvolvimento do etnodesenvolvimento, se sustentar. A Conab também colaborou distribuindo cestas básicas. Essa ação foi estendida a quilombolas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Só até o mês de agosto foram mais de 6.800 kits alimentação. As doações seguem programadas até maio do ano que vem. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Tchau! Tchau!